Chapeuzinho Chapeuzinho Estou aqui mamãezinha Vai a casa da vovó entregar esta cestinha São doces, bolos e frutas A vovó está doente Vou correndo mamãezinha Vovó vai ficar contente Mas olha aqui minha filha Vai pela estrada do rio O caminho da floresta é muito longo Sombrio E os caçadores disseram ontem